Gente, eu quero falar com vocês hoje que tem muita gente que está com dúvidas na hora de se cadastrar. Então, é muito fácil, gente. Você vai entrar no link em que você recebeu, entrar na loja. Chegou aqui na loja, sempre olha aqui na parte de cima para conferir se está o nome da pessoa que te indicou. Aí você vem aqui em Cliente Novo. Quando você clica em Cliente Novo, faça o seu cadastro aqui. E aqui você já vai ter essa página com o formulário de cadastro, tá? Se é pessoa física ou pessoa jurídica. Aí vai ter aqui, ó, mais uma vez, preste atenção, o nome do seu patrocinador. Neste caso, está aqui o meu nome, tá? Esta é a minha página. No caso, se você está sendo indicado por outra pessoa, vai aparecer aqui o nome da pessoa que está te indicando. Observe se o patrocinador está correto. E aí é só colocar os dados pessoais. Nome completo, CPF, RG, data de nascimento, o seu endereço, tá? Seu CEP, cidade, o seu estado, tudo certinho aqui. Informações para contato, e-mail, telefone, celular. Isso já é, né, padrão. Você já vai fazer tudo padrão. E aqui, ó, em sua conta, www.ameicosmeticos.com.br Barra, este será o seu login. Atenção, você vai ter que escolher aí o seu login. E é esse o site em que as pessoas vão entrar em contato com você. O site que você vai passar para as pessoas poderem comprar produtos na sua loja virtual. Não é bom ter lucros também em uma loja virtual? E você não paga nada mais por isso. Já está incluso no pacote para você que está fazendo o seu cadastro para ser revendedor. Amei Cosméticos. Escolheu o seu login? Vai escolher a sua senha. Você digita a sua senha aqui duas vezes. E clica em efetuar cadastro. Pronto! A partir desse momento, você vai vir aqui para essa página, onde tem dados aqui do seu primeiro acesso. Olhando aqui ao lado direito do seu monitor, surgiu aqui, então, o menu de cliente. Pronto! Está aqui o menu de cliente. Tem início, pedidos e compras, dados cadastrais e sair. Esta parte aqui é onde você pode conferir se você está logado. Para você saber aqui se já está logado ou não, você pode clicar aqui ao lado em dados cadastrais. Muito fácil, né? Clique em dados cadastrais aqui do lado. Vão aparecer os seus dados pessoais. Confira para ver se está tudo correto. E agora, então, vamos fazer o nosso primeiro pedido para que você se transforme em revendedor. Clique em seja um revendedor. Pronto! Aqui você tem diversos kits que você pode entrar na Amei Cosméticos. Você vai escolher o kit de sua preferência. Nós temos diversos kits, né? Você escolhe aquele que você gostou, aquele que você acha melhor. Eu indico sempre o kit de R$150,00, tá bom? Porque ele já vem com frete grátis. E nesta simulação, nós vamos fazer, então, aqui vamos escolher o kit de R$150,00, ok? Clicamos aqui no kit de R$150,00. Aqui nesta parte já dá para você ver o que vem no seu kit. 10 perfumes de 17ml, que somam um valor de R$150,00, já com o desconto de revendedor. O site Amei Cosméticos para divulgação do seu trabalho. A sua loja virtual, Amei Cosméticos, onde você vai poder vender, né? Aí os seus produtos. E como eu disse, frete grátis no pack normal, totalizando, então, o kit de R$150,00. Cada perfume de 17ml custa para o cliente R$30,00. E o revendedor compra pela metade do preço, R$15,00. Nesse kit são 10 perfumes, R$150,00. Você vai lucrar R$150,00 quando fizer a venda desses produtos. Clicamos em comprar, pronto. Já vem aqui para o seu carrinho de compras. Nele já está adicionado, kit revendedor. Essa é a primeira parte que você tem que fazer, não tem jeito. Tem que adicionar o kit primeiro. Porém, eu vou querer agora comprar algumas amostras. E como é que eu faço para comprar as amostras agora? Muito fácil. Clique em continuar comprando. Pronto. Você vai voltar aqui para a sua página inicial. E aí você vai escolher aquilo que você quer comprar. Material de apoio, amostras. Nesse caso, nesse pedido, nós vamos fazer aqui a compra de amostras. Vamos clicar aqui ao lado em amostras de perfume feminino. Abriu aqui todas as amostras. Repare que o preço da amostra está R$10,00 aqui. Porém, ele vai ter o desconto. Ele vai sair por apenas R$5,00. E isso, meu amigo, só a Amei Cosméticos tem. Aqui na Amei você tem amostras de perfume que você pode estar levando para demonstrar aos seus clientes sem que você precise abrir os perfumes de 17ml, o qual você já adquiriu para fazer a venda. Lembrando que os perfumes da Amei Cosméticos vêm lacrados, ok? Vêm totalmente lacrados. Então, vamos escolher aqui, escolher a amostra do Sexy. Sexy 8ml, inspirado no perfume 212 Sexy. Vamos clicar nele aqui agora. Pronto, chegou nessa página. É o mesmo procedimento. Clique em comprar. Pronto, já foi adicionado aqui no seu carrinho. Posso comprar mais? Vou comprar mais algumas amostras para aproveitar já o frete grátis. Então, vou clicar aqui em continuar comprando e vamos agora até amostras de perfume masculino. Vamos escolher aqui uma deles. Eu posso escolher aqui a amostra do perfume VIP, o 212 Mask VIP. Esse que é um grande perfume, grande carro-chefe da empresa também. Vende muito. Vamos escolher ele aqui. Mesmo procedimento. Clique em comprar. E aqui está. Ele já está adicionado também no seu carrinho. E desta forma, você pode fazer com qualquer produto do site. Pode ir lá em material para revendedor. Onde você vai encontrar as revistinhas, as fitas olfativas. Onde você vai encontrar, inclusive, o kit completo das amostras Amei Cosméticos. O qual você também já pode estar adquirindo para ter já uma loja completinha na sua casa, no seu negócio que você está começando aqui na Amei Cosméticos. Fazendo o mesmo procedimento, eu já coloquei mais duas amostras aqui. E desta forma, eu quero finalizar este pedido. Você já pode ver aqui embaixo que o subtotal está dando R$190. Você teve o desconto de franqueado em cima das amostras. Como eu disse, quatro amostras de R$10 daria R$40. Então, você já tem o desconto de R$20 aí embaixo. Total da compra, R$170. Clique em realizar pedido. Pronto. Chegando nesta página, você pode ver que está selecionado ali o seu endereço. O endereço de entrega. Se você quiser utilizar um outro endereço, você pode. É só clicar aqui, utilizar outro endereço. Que aí você já pode utilizar um outro endereço de entrega. Ali em cima, já está selecionado a forma normal PAC. Como eu estou aqui no estado de São Paulo, está disponível para mim também. A opção Expresso Sedex Gratuita. Então, eu vou escolher o Sedex Gratuito. Embaixo tem a opção Comentários. Aqui nos comentários é onde você pode descrever as fragrâncias que você quer que venha no seu kit. E aí você escreve aqui. Desejo ser um revendedor. Favor enviar as seguintes fragrâncias no meu kit. Aí você vai escolher as fragrâncias que você quer. No caso, baseado naquele pedido das amostras que eu fiz. Eu vou pedir aqui 2 Sex, 2 Black Car, 2 Paul Blue, 2 Invicto, 2 212 Mask VIP. Tá bom? Você escolhe aí aqueles que você quer. Então, está totalizando aqui 10 perfumes. Está certo assim? Pronto. Concluir pedido. Vamos clicar em concluir pedido. Já está aqui na confirmação do seu pedido. Onde você vai visualizar o seu pedido. Se precisar alterar, você pode clicar ali em alterar. Ok? Vamos aqui na parte de baixo. Subtotal R$190,00. Desconto de R$20,00. Valor do frete grátis. Total da compra R$170,00. O endereço de entrega, tá? Conforme já está no seu cadastro. Ou se você mudou, né? Aí você confere se está alterado aqui. Se não, clique em alterar. E aqui embaixo está os comentários. Desejo ser revendedor. Favor enviar as seguintes fragrâncias em meu kit. Dois Sex, dois Black Car, dois Paul Blue, dois Invicto, dois 212 Mask VIP. Clicamos em concluir pedido. Pronto. Chegou no método de pagamento. Aqui você vai pagar o seu pedido através do boleto bancário ou cartão de crédito. Tá bom? Vamos clicar em ir para a tela de pagamento. Pronto. Você vai chegar aqui na tela de pagamento do PagSeguro Wall. E você tem a opção, repare que você tem a opção de pagar em cartão de crédito ou boleto. Se você vai pagar no cartão de crédito, você coloca aqui os seus dados, a data de validade, tudo certinho do seu cartão. O número do CPF do dono do cartão vai fazer aqui o procedimento padrão de compras no cartão de crédito. Se você prefere pagar no boleto, é só clicar ali em boleto. Pronto. Você só vai informar aqui o seu nome, o seu CPF e um celular de contato. Preencheu tudo com seus dados? Clique em gerar boleto. Vai aparecer a tela de processando a guarde. Pronto. Já está aqui. Falta pouco. Pague o seu boleto para que o pagamento seja confirmado. E aí vai surgir aí um código de barras, onde você pode copiar esse código de barras para fazer o pagamento pelo seu banco online. Ou se você preferir, pode clicar ali então em gerar boleto. Clicou em gerar boleto, abre essa janelinha com o boleto para você imprimir e pagar em qualquer banco ou casa lotérica próxima da sua casa. Está bom assim? Show de bola? E aí para conferir se o pedido está certinho. Depois que você imprimiu, você volta naquele link em que o seu patrocinador lhe enviou. Clica lá na sua loja e aí você vai ver se já está logado. Lembra do menu do cliente. Se aparecer o menu do cliente, é porque você está logado. Para confirmar, clica em pedidos barra compras. E aqui você vai visualizar o pedido que você fez. Está aqui o pedido que a gente fez, está bom? Ele está aguardando o pagamento, o status dele. Assim que for pagamento aprovado, no dia em que for postado o seu pedido, vai aparecer o código de rastreio. E ainda você pode conferir aqui, através dos menus, aqui do lado de ação, o valor do seu pedido. O que tem incluso nesse pedido, para você lembrar aí aquilo que você pediu. Está certo? Então está pronto o seu pedido. Sem mais delongas. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber novos vídeos. E o mais importante, se você ainda não faz parte da família May Cosméticos, vem você também para a May. O link está aqui embaixo, fale comigo pelo WhatsApp, converse comigo, tire suas dúvidas. Eu estou pronto para te atender e fazer de você também um campeão de vendas. A May Cosméticos. A May Cosméticos. Você vai amar. Eu amei. A May Cosméticos. Obrigado.